Tem que tomar cuidado, sabe como é que é? Até sumir eu uso bastante ele. Ixi, o que é isso? É? Sei lá. Guarda não, eu vou usar. Você vai usar? Então me dá um beijo aqui que eu vou dormir. Dorme bem, viu? Cuidado aí, por favor, porque mal bocada sempre pode acontecer a qualquer momento. Tá bom. Pera aí, minha vida, já volto. Dez anos de caminhada, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Que filha da... Ah, o carro ficou pra trás. O carro ficou pra trás, vou gankar ela. E pode falar pra ela voltar.